Infelizmente, houve danos colaterais. Se o Departamento H tivesse te mandado antes, quem sabe quanta destruição poderia ter sido evitada. E o que quer com o Hulk? A gente só quer ajudar ele a encontrar um lugar e ser muito feliz. Você viu o senhor como ele tá com raiva? Dá um tempo, cara. Eu acho que não precisa disso. As coisas podem ser bem mais... Queremos fazer o que fizemos com você, Logan. Uma arma. Apagarei todas as memórias de Banner e o reprogramarei assim como fiz com você. E a arma X terá a criatura mais poderosa do planeta à nossa disposição. Devia ter me matado quando teve chance. Porque eu vou sair daqui e vou matar todos eles. E então, vou arrancar seu coração. Vou ver ele. Depois que terminar com você, nem sequer se lembrará desta conversa. Já apaguei sua vida antes e farei isso de novo. Tudo que saberá é que pertence à arma X. Agora e para sempre. Isso não foi legal. Como eu odeio esse cara. Ah, Boberini. Você parece tão triste. Olha, se te faz sentir melhor, a Lady Letal tentou te apagar enquanto você ainda estava dormindo. É melhor do que ficar aqui te escutando. Cara, ela te odeia. Quer dizer, todos nós odiamos você, mas ela realmente, realmente te odeia, sabia? O seu crânio ainda é indestrutível, é? Ah, que droga. Morrerá hoje, Logan-san. Não importa o que o professor diga. Estes são seus últimos suspiros. O que faz aqui, Letal? Vou começar a reprogramação de Wolverine. Ele deve morrer. Quantas vezes tenho que ter essa conversa com você? Ele é mais valioso com vida do... Ele deve morrer. Perdão, professor. Mas dessa vez eu estou com ela.